Nosso inimigo! Ah, mas... Especialmente! O que é necessário? Você tem que tirar você, Master! A alegria das almas! Absolutamente não! A alegria das almas! O voo, mestre! Um dia em dia! Antes de eu voltar... Ponte-se... Quietamente agora... Eu não posso decidir! Como os demônios... Vá! Compre um... Meio que duas feras! Em que faz a peste de reposição que você está precisando! juntos! Associação! Onde eles estão montando um exército ali, né? Poderia fechar essa fenda aqui também. Vou ignorar esse cara aqui é pra... Estar ali de trás, mas ele vai entrar com o exército nas minhas terras, não vai dar muito bom senão. Fechar essa fenda aqui. Ah, possa se adotar o amor daendedora do pro espelho. Por favor, Senhor-Norgue, so brothers, O próximo nível libera ali é o portal né, ganha armadura Ok, e tecnologia Crescimento em povoados com clima de montanha seria bom, agora que estou pegando povoados ali né A força do meu pai Que leve, dá pra colocar level 3 Pro menos até chegar alguém aí pra encher o saco A pastelaria da liberdade que eu lembro que tinha uma facção lá do Corsi né Que tá vindo pra cima da gente Também tem o Coastal que tá chegando perto aqui Pro menos que a praga vai cair Não dá muito que eu posso fazer quanto a isso Esse porto farto aqui, pode tirar essa parada aqui Que eu vou colocar uma coisa de crescimento aqui, tá demorando muito pra pegar level 5 aqui Vai ter rebelião eminente em algum lugar O Uffemburgo? Ué, eu tô do lado Queria muito que alguém batesse no Nakari pra mim Pô, o nariz tacou do nada velho Tá mó bem Pô, você precisou, agora eu consegui fazer alguma coisa no Império aqui Porque eu não vou me explodir mais não Pelo menos não pro Império É, esses exércitos aqui mesmo Eu ... Estão lembrancando o лицо Sejamam Pô, só tem um povoado né amiguinha T beginnen Vitória pica, meu exército está bem machucado. E por que eu não posso recuar? Eu não estou em marcha? Oxe, não entendi não. Então tá bom! A batalha traz dor. A batalha traz dor. O inimigo só precisa de luz. A batalha traz dor. A batalha traz dor. O clima de Katai é horrível para eu pegar deserto. O porto de Gerida reivindicou uma alma, confederado com a ortodoxia. O estandarte da glória do caos, a bandeira curiu os fronteiros da existência, tendo uma fenda na realidade através da qual o poder dos deuses do escuro flui com intensidade crescente. Liberança mais 10 em área. Ok. A batalha! O experimento ultimo! A batalha, querida! A batalha, querida! Eu trago o pedaço de que eu estou indo agora? Em qualquer lugar, meu irmão é o seu exército! Não me desculpe, eu não posso ver! Pode colocar esse aqui do Relâmpago, que vai aumentar o tempo de reforço dos inimigos de chegarem em 25% Item ID Renomada para reduzir a manutenção ainda mais E vamos puxar de novo que você perdeu aí, né? Gastar uma grana fazendo isso, mas resolução automática que esticou lá pesadamente, ali 4 Nurglings Agora deu 11 mil Podem pegar esses sapos aqui 4 sapos desses, talvez, pode ser Escolhar crianças é um delícia O fim do dia de hoje Pode colocar o portão de Nurgle Ah, e deixa eu ver os nomes, né? Porque Gui Marechal, boa tarde Para eu ver o que eu vou colocar aqui, que ontem nem olhei Peraí Eu tenho uns nomes para colocar que está pendente faz um tempo já Busque o doente Como é que vai ser substituído depois por um grande impuro? Então eu vou colocar isso aqui Busque o doente Aí tem outro que é o Arauto da Peste Bulbônica Mas aí eu vou esperar virem os grandes impuros aí Ou eu posso manter esse carinha aqui também como um pequenininho, né? Esparramídio Aralto da Peste Bulbônica Ok, heróis, qual que eu tenho aqui? Peste Lento Excelente nome Vamos pegar esse daqui É o Peste Lento Peste Lento, Criado Abismo Tá lá Nome de cidade, pastelaria já coloquei Perfeito, tudo certo Nos sobra 3 Na verdade 2 não, é que eu vou ter uma campanha de crise leve Que ainda tem que continuar Aqui a ordem pública está bem de boa agora, né? Poderia colocar esse level 3 Mas vou colocar o Acarecimento aqui que eu falei, né? Eu já tenho o Acarecimento aqui Eu já tenho o Acarecimento aqui Então, coloque esse daqui Pelo menos dá dinheiro Autocondição não dá nem isso Bom, o Corsi com certeza ele vai atacar aqui Mas vou fazer um Secretário da Praga Pra atacar o máximo possível do exército dele, né? Então vou tirar o movimento Se bem que... Tirar ataque corpo a corpo ia ajudar mais nessa batalha Aí além disso a gente tira o dano da arma E também a gente tira... Se tira o Piel E a reduce Ou ele não vai entrar Acompa, a gente tira o trago E a sua arreia É a sua arreia e a sua arreia Não se torna Eu vou conseguir Quando... agora... O que é isso? Escute... Grata-feira! Sem pressa. Ok, acho isso aí já é o suficiente pra segurar. Esses airs de corne. Oh, maravilhoso dia! Mas eu vou tentar machucar o máximo possível. Então vamos lá. Deixa eu ver. Vou defender essa bagaça aqui. Se eu colocar um bloqueio aqui. Eu tenho duas torres que eu posso utilizar. E essa aqui está bem posicionada. Eu posso colocar um bloqueio aqui. Só essas duas barricadas aqui em cima não dá pra fechar nada. Aqui em cima tem duas torres também. Só que essa torre aqui não me ajuda em nada. E cadê a outra? Essas duas torres aqui não vai ajudar em nada. Esse ponto aqui não compensa pra lutar não. Aqui tem três torres. Essa aqui ajuda bastante. Só tem um grupo de arqueiros aqui na frente. Não. Eu poderia ir pra cima deles pra pegar eles logo. Tem que apostar o Tint aqui também. Ele está no Urso. Não estava vendo ele. É, ele... Eu vou defender esse último ponto aqui mesmo. É o que eu consigo fazer. Aí... A gente coloca um bloqueio... Aqui mesmo. A gente vai juntar pra colocar as torres mais fortes aí. A gente vai juntar pra colocar as torres mais fortes aí. Se eu quiser funkear essa galera aqui... Tem que dar a volta por aqui, né? Tem que dar a volta por aqui, né? Não, é o que dá pra fazer por enquanto. Vou deixar mais dois Nergl ali aqui embaixo. Pra ver se consigo pegar esses arqueiros ali por trás. Mas o grosso deserto deles vai estar desse lado aqui. Se bem que tem uma galera aqui também, né? Agora que eu vi. Calma, esquece. Faz essa torre de 500 aqui. E vão ficar de boinha aqui, velho. Eu vou postar assim, velho. São os únicos espaços que tem pra eles entrarem. Ver o que dá pra fazer com essas coisas. Eu vou postar assim, velho. Amor. Launch. Thick mask. Enemy. Ranch. Devil. Victory. É muito lanceiro alado, meu Deus. Children. All. Duggle. Fazer só botar torres de 500 aqui no meio. Parar de chamar eles. Depois eu junto pra fazer torres melhores ali na frente. Toda a gente vai ficar. Madriga. Descobrida. Madriga. Tão um desculpa, mas vai passar muito lancerolado na investida aqui. Tão um desculpa, por isso? Tão desculpa, não tem desculpa. Mas o desculpa, alcança? E lá vem eles. Vamos jogar tudo nesse lanceiro. Vamos jogar tudo nesse lanceiro. Vamos jogar tudo nesse lanceiro. Talipa de morrer. Vamos jogar tudo nesse lanceiro. Tá, vou juntar pra fazer de 1150 ali Mais lanceiros alados aqui na direita Inclusive o Constalting tá vindo aí Magia nele Beleza Beleza Um tempo, 30 segundos Dá pra aguentar Beleza Beleza Colocou pra todos da Nurgon já ter um padrão de 20% de essência de projétil E aí fica meio forte demais, eu acho Se fosse só o nome de moscas eu colocaria E aí fica meio forte 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 E aí 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 ideally Poxa, mais um lance-delalado, velho. É, muito lance-delalado. Eu achei legal os visual do Nurgle dele. Eu queria que tivesse uma foice, porque a arma... A arma marca do Nurgle é uma foice gigante, e na transformação do cara lá de Nurgle não tem nem uma foice pra você equipar. A arma marca do Nurgle! Por que solte! A parte boa é que os caras deles estão todos presos aqui. A parte ruim é que eu também estou preso tomando flecha. Enquanto eu não matar esse colstado, acho que eu estou fudido. Vamos ficar toida aqui. Não sei se ajuda, mas vamos testar. É, acabou. É, está de boa. A facção Tzint inteira praticamente é anti-grade, né? Projeto deles é... Qualquer unidade deles tem projétil? Você tá com um monte de projétil nas unidades grandes, você derrete ela. Talvez você pudesse me assustar uma biopsy. Uma biopsy. Desculpe... Nele parece.... Acho que finalmente aquela facção de ogros que me pedem pra declarar a guerra desde o começo da campanha vai morrer. Não, não. Tem uma cidade aqui em baixo também. Então tá quase. Pastelaria sob cerco. Eu nerfei bastante aqui as forças dele, mas ainda assim, não dá não. Talvez só na defensiva mesmo e eu irei. Ok, a gente ainda não chega perto. Até aqui. Será que alguém quer carregar aqui? Tyrant! Ah, todos os ogros aqui tão firme e forte ainda querendo voltar, né? Então tá bom, né? Aparentemente fizeram o negócio da terra-mãe ali, né? Pelo negócio pra passar. Mas vamos vir até aqui. Ah, eu pretendo jogar essa campanha de Dragon por um bom tempo. Ainda mais se eu conseguir achar os mods que eu quero dos Guerreiros do Caos. Tô aqui na guarda de aparecer algum deles, mas eu vou jogar bastante. Eu só tô meio preso ainda nos meus avanços aqui por causa dessa merda, dessas fendas. Glória pica! Não morre ninguém. Tá, morreu uma fúria. Não morre ninguém! Ok, ganhei 7 mil de dinheiro de uma missão que eu nem sabia que existia. 20 lealdades de qualquer facção eu também cumpri, também nem sabia. Ternese demoníaco. Rocha da inevitabilidade. Enquanto ao menos uma pele estiver de pé, a cidade inevitável sempre se reconstruirá. Uma praga em área que dividirá a velocidade. Velocidade investida, devido pelo pacote mais ou menos 26. Interessante isso aí, hein? Cadê? Pox Brunner! Cadê, cadê, cadê? Vamos usar essa bagacinha aí porque parece legal. Deixa eu fundir uns itens aqui também que eu tô cheio de coisa, né? Magnetita repulsiva. Chance de erro base, menos 10%. Pode ser, pode ser. Aqui não dá pra juntar mais nada. Potão da cor eu tô usando outro carinha. Dá pra juntar esses. Lâmina de éter. Junta esses dois aqui. Itens cinza não vale a pena ficar guardando. Lâmina do Ogro. Armadura do Vazio. Essência física causa pavor. Mas isso já causa pavor normal, não causa? Não, isso causa medo. Então, Armadura do Vazio. Embora você não use nenhuma foda de armadura, equipa a Armadura do Vazio. Arma que temos a Cruel Lâmina, que dá ataque de veneno. Ou seja, já tem isso. Basicamente todo mundo já tem isso. Tá meio boss pra mim. Vamos juntar essas espadas aqui. Junta esses dois negócios aqui. Armadura de obsidiana. Tô jogando Minecraft, ué. Junta esses daqui. Junta esses daqui. Vem aqui, peraí. Junta esses dois mesmo. Glifo Portal. Invoca uma unidade de furios do caos. Dois usos. Hummm. É interessante, hein. Mas vou colocar em outro carinha. É interessante, interessante. Junta esses dois aqui também. Tomo cromático e já tô usando no Cool Gaff. Ei, Meg, boa tarde. Ok, ok. Armadura esquisita dá o quê? Intência global. Não dá pra fundir esses dois aqui, né? Ah, até dá. Lâmina gigante. Pode colocar esse daí. Não é gigante só a lâmina, mas... E falta agora um talismã. Pode colocar o do Vigor. Cadê o outro... Impuro que eu tenho? Esse daqui. Você pode usar... A Pedra da Alvorada, de resistência física. O Glyph Portal que eu peguei, que eu achei estiloso. Poder ficar abrindo o portal é sempre legal quando você tá jogando com o demônio, né? Ahn... Resistência a dano mais 20%. É bom, é bom. Isso tá com o âmbito da Discord também, muito bom. Ah, ok. Vai aparecer aqui entre os integradores que eu fiz aqui, né? Obviamente não vou ler tudo, senão demora uma vida. Tem que o Glyph Portal, ele me interessa. Deixa eu ver o Glyph Portal. Cabe a descrição dele. Os planos do Mago Louco, Mikar, de atrair demônios para lhe servir, fracassaram miseravelmente. Desde então, o Glypho dele foi visto diversas vezes ao contrário do Criador. O Glyph Portal. Justo. Acontece. Você que pode colocar aqui. Você que pode colocar aqui. Você que pode dizer a manutenção dos seus exércitos também. O doente. Vamos aqui agora atacar esse estado de Criador e Vasco. O melhor. O melhor. não tem acesso aos guerreiros do caldo dele? Vamos no mesmo lugar aqui porque aí eu posso usar os moedores mais livremente. O Nerglings fica aqui. Vem pra cá, vem pra cá vocês. Pra cá, pra cá, pra cá. Alguma torre aí pra se preocupar? Temos uma aqui. Vem pra cá, não infectado. Nenhuma torre a gente. Vem pra cá, 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 vem pra cá. Vem pra cá, Nurgle. Meu filho mais forte! Pule-os! Eu vou chegar na infantaria e dou debuff em área! Vá! Pegue eles em aberto! Tornele! Não, 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 não. Ah, tem uma torre aqui agora para vocês, faz o seguinte, sapinhos, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu brilho da lua, hehehe, eu brilho da luz. E porque não tem nada de ser, não tem nada de ser, não tem nada de ser... E eu amo, sim! Alvo! E aí tchau! E aí tchau! E aí tchau! Simplesmente parou A gente até ganhou ainda esse ai Manda de Squirt todo mundo de novo O que me preocupa? O que você faz? O que você faz? E eu não faço o Senhor do Magda O Senhor do Magda O Senhor do Magda Atenção e o Senhor do Magda O cacau de cacau é um inimigo que, ao embora, se ainda não, não é a morte. Eles disseram que não deram o pai. Abre o pai Nergil. Eles são fãs, fãs! Oh, meu Deus! O ponto é bom! Atira naqueles malucos ali atrás Essa barricada não é disponível não? Aparentemente não Tipo o que? Ué? É uma barricada perdida aqui Não saquei Não saquei para os cães Descubra-se de doença Destrua-os Não saquei para os cães Uma-sepada Apareceu um general aqui, debuff extremo nele Esperando para ele nem atacar Não saquei para os cães Não saquei para os cães Não saquei para os cães Não saquei para mim Não saquei para os cães Quero armas para ali Apoio! Apoio! E você quer ver seu campo respirando? Grata-se... O voo, Master! Ah... Por favor, Senhor! Deus O pai está aqui Isso vai trazer ao pai Tanta alegria O pai está sofrendo um circo Estrada dos crâneos Daria para conseguir mais alguma coisa aqui Mas... O que? É que estou só com 3 mil de dinheiro Melhor não, velho O que? Faz um tempo que ele está cercando essa cidade Não sei por que O que? Ao mínimo não é 1.100 do que? Vou jogar uma peste da cidade do lado aqui Difícil, muito difícil Agora eu sei que esse filme é grande Normalmente tem duas internets contratadas Porque olha O que? O que? O que? O que? O que? Red e nem O... Agora falta só uma cidade dos outros, gente Fé Bora Fé Eu não estemos afinantes Os jogadores estão fechados em suas caixas. Eu trouxe um especialista! Não importa o tamanho do exército que eu mande o trote atrás, ele não sai nem se paga. Não importa o tamanho do exército. O amor de Nergos nos abençoe! Kugath, uma pesquisa! Kugath, uma pesquisa! O experimento ultimo! O primeiro local que tira o movimento dos inimigos da região. Para que vocês pegarem peixe, é o maior tempo deles tomando atrição até chegar aqui. Pode colocar esse daqui. Esse daqui. Ou melhor, põe o level 3 da cidade. A plaga... Isso traz alegria! A gente alcança o forte, dá 16.000 de pilhagem. Obviamente que eu vou aproveitar isso. O padre está pronto. A destruição vem! Segue o ordem do pai do pai! A substância vai dar pra você. Pode colocar uma defesa do corpo. A defesa do corpo a corpo. Mais vida! Isso irá trazer ao pai do pai do pai. Sei que desculpa qualidade! Não há uma defesa do homem. Todo grego. Isso irá trazer um grande caro para o pai do pai. Está sem a infestão維a. A fumada pela pensão toda! Do que? Sua espiraça do pai do pai. O pai do pai é com o pai do pai. aqui depois. Pode fazer a construção de ordem pública, a de crescimento, vai para o level 3 da cidade. Coloca aqui a residência profana. Eu não vi que eles não querem vir para cima, mas faz uma emboscada aí, porque não dá para destacar agora mesmo. Husky, vamos ver o que a gente faz com você, Husky. Pestilência é uma bênção. Não faltam muitos povoados aqui para a gente pegar, né? Adoro fazer amizade com esses orques aqui debaixo, mas é meio difícil já que eles me odeiam. E essa região do deserto que tem as devastadas, é boa para mim, totalmente adequada. Mas, como eu disse, não quero tentar me expandir mais não, porque é muita feina para fechar depois. É hora de morrer. Pestilência, puni... O pai está pronto. Destrução, raiva! Entendi... Obei! Eu acho que eu vou mandar você lá para Catai, pelo portão. voa atacar o portão deles. Eu ia mandar o Kugaf pra lá, mas eu acho que o Kugaf vou mandar pra bater na galera de Kislev lá. Que aí ele fica mais perto do Nakari depois se quiser atrapalhar ele. Inclusive eu poderia usar a fenda da próxima vez pra entrar numa fenda do lado do reino do Nakari e bater nele lá, mas... Se ele entrar no reino não vai adiantar nada. Aí ele vai pegar a alma antes de mim. Essa ação está complicada, amiguinhos. Bom, pelo menos agora parou de jogar apenas frames da internet, então acho que agora estabilizou seja lá o que estava acontecendo. O Kislev. 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 Que sangue! Senhor! Que sangue! Que sangue! Não vou nem gastar melhor nessa cidade ai porque vai dar bosta nela, o Fienburgo provavelmente vai ser atacado agora, vai dar tempo de terminar de construir a parada aqui pra ganhar mais guarnição, mas com os 14 que a gente tá aqui eu acho que dá pra fazer uma baguncinha. Deixa eu te acampalhar um pouco a vida desses caras aqui, pra eles não acharem que tá Muito fácil, né? Tirar a armadura, força da arma E aqui... Pode ser esse mesmo Cultista... do Flórido, eles... vão gritar e... Beleza, então... pode passar, eu vou mexer todo mundo Mas todo mundo que dava Tá acho que agora eu vou ocupar o forte ali pra eu... Ou... 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 Agora eu vou ocupar o Forte para eu poder recuperar minhas tropas Estou devastado na tua cidade do meu amiguinho do caso ali em cima O importante é que eles não vão tão longe naquela cidade ali que eu dei pra eles do KFC Então é muito difícil da facção ser distribuída por causa disso E essa facção do Passarela ainda está viva e eu não sei como Estava em guerra com todo mundo aí em cima Ainda deve estar Agora ele está saqueando, mas ainda está tomando a atenção da peste, então sucesso Vamos lá 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 Deus, uma perfeita, por favor. Você vai encontrar! Você tem quatro. O sangue-gorgolejante tem uma. Tente-a-tente! A Cofarga é a capital dessa. Que por que? Nós, a Cofarga, vamos! Onde? A Cofarga, não tem tanto interesse em pegar. A Cofarga, não tem tanto interesse em pegar. A Cofarga, não tem tanto interesse em pegar. Eu vou fazer paz com o Izzly também. Pra ficar de boa nessas montanhas aqui. Infelizmente os Urkos atrapalham muito não deixando até Kakatai. Tendo que brigar com todos eles. Mas acho que ele vai querer... Sair na briga de qualquer jeito. E ele tá cheio de cidades. E ele tá cheio de cidades. Então... Bom, você eu mando ela pra Cisleve. É, pra Cisleve mesmo. Porque ali a parada está louca. Você, Kugaf. Especimentos requeridos. Se eu deixar o Grisius passar aqui, ele vai... Entrar na nossa cidade por cima. Então vamos fazer uma emboscada aqui perto. Pra gente pegar ele de surpresa. Travamos em esconder, irmãos. Ataque aqui. A última vez que ele falou que era poucas baixas, metade do meu exército perdeu vida. Isso vai criar... Tão muito descanso. O pai está aqui. Não, não é pra abandonar não. Não sobrou dinheiro pra fazer nada. E o Mássica, essa cidade vai pro level 2 mesmo? Eu vou precisar... Bem difícil a vida, amiguinhos. E o Mássica, essa cidade vai pro level 2 mesmo? E o Mássica, essa cidade vai pro level 2 mesmo? A gente tá trocando de novo cara, pelo amor de deus, eu quero ligar lá de novo mano, eu não aguento mais isso cara, que semana meus amigos, que semana, sinceramente Vou ter que ligar lá, velho, tá, então vamos atentar agora a vez definitiva, hein, tinha passado o turno nesse save aqui né, aí tinha zoado depois que eu passei o turno, mas por causa de crash não, por causa da internet mesmo Então passemos, então como vocês podem ver agora a gente tá aqui sem a manutenção adicional, aparentemente tá funcionando, porque eu acho que tava 500 antes, mas enfim Vamos ver, eu quero jogar com os meus bichinhos bonitinhos de Nervo, eu quero, eles vão me atacar, né Ah, Tzari, nossa maldita, aproveitar que a minha gente tá machucada, as resoluções automáticas Ai, vai ter que ter todo mundo ainda Ah, torrão, nós estamos tentando, né, velho, na medida do possível O Grizzles tá caindo na bait, tá vindo pra cá, ficou certinho Venha Grizzles, venha, exatamente Daqui a pouco o Discord vai pingar de novo, velho Senão fica duas notificações E aí, João, boa noite Vamos lá, vamos lá Vamo lá, vai, vamos lá Que aí, mano, vamos lá É, lá que tá vindo aqui, velho Que aí, vamos lá O Grizzles, pés, pés Isso é louco, eu tenho que descer aqui com todos os meus exércitos, não dá para brigar sozinho. Não tem aliado, né? Vira de inverno, pode pegar... Quer dizer, você não consegue pegar, né? O Norsk está pegando povoados que não são costeiros? E nem a capital, aquele ali. Tem boas cadeias, inimigos que você fica com o pé atrás. Percebe que esse indivíduo pode ser preparado o bote em qualquer momento, de fato. Forte Ostrowski... Esse exército não está do... Mais completo possível, mas... Com certeza eu bato na tizarina, velho. Eu vou ficar aqui esperando ela me matar de atrição, né? Por todo o nosso exército ainda está com o envio de vanguarda. Aí a situação acaba de ficar tensa e dramática para vocês. Viver de sangue... Muita destruição... Vem pra cá Fera de nervo vem pra cá Sapinhos Vocês vão pela direita aqui Falta alguém? Não Então Bora Mordores, pode tirar um de vocês aqui Outro aqui, outro aqui Grupo 4 Vem pra cá todo mundo Vem aqui todo mundo de vocês Vem por aqui, ataca aqui Grupo 1 Vem pra cá todo mundo Vem pra cá vocês Vem aqui, vem aqui Aí vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vamos começar jogando uma dessas aqui pra cá Se der pra acertar Pra machucar bem ele Atira aqui nesse estrelos Temos um Vamos preparar pra ir pra cima do reforço Vigilas e ruínas! Vigilas e ruínas! Vigilas e ruínas! Vigilas e ruínas! Ninguém morre! Vigilas e ruínas! Nem é chuva, é problema da rede mesmo. Toda semana que tevei que a Enel veio e trocou poste. E depois disso usou a caixinha que ficava sobre a fibra ótima da região. Os caras vêm aqui hoje e botaram a caixinha no lugar. Uma série de manutenções que podem dar problemas. Pera, a comunicação é foda. Cara, eu só consegui fazer o de funcionar aqui o de tirar a linha de suprimentos. A comunicação é foda. Não é maluco! Não é maluco! A dignidade está perdida por mim! Eu brinco a luz! O armazenamento está indo! Não é maluco! O pai do pai do pai do pai contra ele! A reunião envolve as irmãs! Fecha! Pela livre! Novo o Pai do Brontão! O que é isso? Flakeford, prontos! Eu acho que você mora agora, velho. Vamos jogar um... De-go-finhar aqui. Esse aqui também. Vai tirar a defesa para o pacote todo mundo. Pessoa! Pai, Pai! Serviço sagrado! Tomber! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pois é, a Enel não é a melhor empresa do mundo. Aqui em São Paulo é tudo uma bosta, posso ser bem sério, velho. Era uma empresa chamada Electropaulo. Estatal aí, depois veio essa Enel que comprou a estatal. Aí conseguiu ser pior com uma estatal ainda, que é um feito realmente incrível. Pai, Pai! Pai, Pai! Faz umas quedas de frame aqui, mas está bem nos piores tempos. Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Aquilo que tá dormindo, porque vou atrasar essa galera. Minha última tentativa, você vê que está dropando muito, muito, eu vou largar. Hoje não vou conseguir mais contato com ninguém de suporte para tentar resolver isso. E agora voltou a chover ainda, putz Tem uma série de eventos a meu favor, inacreditável Cara, nunca desisto, mas tô perto Mas seguimos tentando aí, né, velho 4 dias sem live, quando volta, tá uma desgraça aí na internet E esse cara tentando andar eu empurrando ele pra trás, assim bater nele Se matar o patriarca é god, hein Mas pra matar ele tem que bater nele, né, amigo Boa O que que tem aqui no meio? Nada O que que tem aqui no meio? Nada